Jornal da Orla na TV Olá, está começando mais uma edição do Jornal da Orla na TV e o convidado da semana é o empresário Bayard Umbuzeiro que vai falar sobre os desafios do Porto de Santos que está completando 123 anos. O Jornal da Orla na TV já está no ar. Estamos de volta com o Jornal da Orla na TV e o convidado da semana é o empresário Bayard Umbuzeiro, proprietário da Transbrasa. Olá, Bayard, grande prazer recebê-lo. Da mesma forma, o prazer é meu. Vamos falar sobre os 123 anos do Porto de Santos e o Bayard, que opera no Porto de Santos há mais de 40 anos, vai falar um pouquinho como está a situação do Porto de Santos hoje, que é o pulmão ou deveria ser o pulmão da economia nacional. Olha, eu diria a você que o Porto de Santos, ele caminha mais ou menos dentro do mesmo parâmetro da economia brasileira, é óbvio. Mas em termos de operacionais, o Porto melhorou. Essa nova diretoria que aí está, embora há pouco tempo eles conseguiram manter em níveis não fantásticos, mas pelo menos satisfatório, a calha de navegação, tem mantido a dragagem, que é absolutamente necessário, o Porto de Santos, que recebe todo o material que vem das serras, os rios que trazem tudo isso aí, essa lama toda tem que ser tirada para manter o canal navegável. E alguns projetos aí de controle eletrônico de entrada de sede de navio, como se fosse um sinaleiro de uma grande avenida com cruzamentos aí na cidade, é isso que está sendo implantado, há uma concorrência na rua, enfim, eu acho que houve alguns avanços, sem dúvida alguma. Mas temos muitos desafios pela frente, Bayard, a começar pela entrada da cidade, não é que deveria ter aí, se fala agora, que vai ter uma nova entrada, que vai ser um projeto bastante interessante para atender o Porto e os turistas, mas esse projeto já deveria ter sido feito, não é? Não, eu estou no Porto há 40 anos, no mínimo 20. Vem falando nisso. A gente fala nisso. E eu acho que em que pese o prefeito Paulo Barbosa está, de certa forma, se movimentando bastante em relação a esse assunto, mas o governo federal e o governo do estado estão muito atrasados em relação aos acessos ao Porto, que isso não é só estrada, tem que ver a parte de ferrovia, embora eu tenha uma opinião a respeito da ferrovia, a falta de pátios ao longo do cais, isso limita muito a atividade ferroviária no Porto, mas de qualquer maneira não deixa de ter também uma preocupação e uma atenção, mas é realmente lamentável que nós tenhamos aí, que está sempre lembrando de que os acessos, isso produz uma despesa, produz um custo acessório. Chamado custo Brasil. O custo Brasil, isso vai realmente é uma coisa horrível, horrível. Agora, os empresários estão fazendo a sua parte. Nós tivemos grandes investimentos de diversas grandes empresas no Porto de Santos, não, Bairro? É, eu diria a você que os empresários até deixaram de investir muito, não só no Porto de Santos, mas nos portos brasileiros de um modo geral, porque ainda não existe aquela segurança jurídica necessária para que os empresários, efetivamente, invistam maciçamente na infraestrutura portuária. Poderiam ter investido muito mais, então. Poderiam ter investido muito mais. Falam-se em bilhões de reais nesses investimentos que os empresários estão dispostos a fazer. Mas ninguém vai fazer investimento se não tiver a segurança jurídica para que ele tenha, porque empresário só bota dinheiro onde ele vê o retorno e com algum lucro, evidentemente, porque senão não vai colocar. Hoje, o LCI aí, a letra de câmbio imobiliária, paga livre de imposto de renda 10,5% ou 11% ao ano. Isso vai dizer, ah, mas isso tem curta duração. Não sei. Com o patamar dos juros que está tendo, com a economia do jeito que está indo, um pibinho, quer dizer, o sujeito que tem algumas economias, ele vai se arriscar para quê? Ter obrigações sociais com seus funcionários, etc., etc., vai investir para quê? Se tem um rendimento hoje financeiro que te dá essa tranquilidade, que é um absurdo. Outro dia, escutei na televisão, juro do cheque... Especial 200%. 200%. Pô, nós estamos aonde, meu? Realmente, então, tudo isso tem que ser pensado. Agora, Baira, então, você como empresário, quando o governo anuncia medidas de ajustes que são necessárias para compensar, reparar, diria, os próprios erros desse mesmo governo, o governo da Dilma, que errou muito nos últimos quatro anos na economia, aperto, aumento de impostos, aumento de energia, que vão encarecer tudo, as empresas vão ter efeitos na vida do cidadão comum, e o governo não corta as suas despesas, pelo contrário, aumenta, não é? Isso tudo, 39 ministérios, para que isso? Ministério disso, Ministério da Pesca, Ministério daquilo. Quer dizer, o governo deveria dar o exemplo também cortando as suas despesas, não? Olha, eu achei até que a nomeação aí desses dois técnicos, o Levi, para o Ministério da Fazenda, e agora não me recordo agora o outro, que também é um bom técnico, eu diria até a coragem e a ousadia deles para serem ministros numa situação tão difícil, tão desconfortável como essa, onde a gente vê corrupção para tudo quanto é canto, ajuste daqui, ajuste lá, um arrocho violentíssimo, a economia lá embaixo, etc., e falou muito bem. E o governo continua gastando, o governo continua gastando, mandando dinheiro para fora, perdoando dívida, etc. Não, não só dispõe... É uma pena que a grande maioria da população brasileira, eu acho que passa longe dessa compreensão, não é? E para ver a besteira que fizeram, não é? De ter mantido o PT no poder. Eu acho que isso... Eu não tenho problema nenhum de estar falando isso, porque é evidente, todo mundo está aí. Agora, como diz o outro, fiquei com a brocha na mão porque tiraram a escada de baixo do meu pé. E aí, como é que fica? Essa é uma situação que nós, que somos empresários, que pagamos impostos... E os mais altos do planeta... E os mais altos do planeta... E nós, obviamente, estamos sabendo quanto é que custa isso, não é? E a gente vê, onde é que está o retorno desses impostos que a gente paga? A gente não vê serviço público, você vê a saúde no Estado que está... Enfim, é lamentável. Outro dia escutei uma piadinha, pena de morte aqui, pena de morte lá, e o Brasil também tem pena de morte. No SUS. O SUS. Manda para o SUS, é a pena de morte existente no Brasil. Piada, evidente aqui. Não faz mais por quê. Uma piada macabra. Macabra, não faz mais por quê. Pô, ainda há pouco, a televisão noticia toda hora. O hospital, cheio de doentes, com o corredor, espalhado nos corredores, não tem marca, não tem isso, não tem aquilo. Ué, está tudo destroçado. As Santa Casas, que não têm fins lucrativos, são benemerentes, etc., todas elas caindo pelos pedaços por aí. Ainda peguei uma notícia hoje de manhã de que a Santa Casa de São Paulo passa uma crise horrorosa, vai ter que vender propriedades, etc., para equilibrar suas contas. Quer dizer, é que nem aqui, a Santa Casa de Santos, ela recebeu isso como um donativo. tem lá as condições dela ter recebido um donativo de um excelente brasileiro que deixou tudo isso aí. E veja a dificuldade que nós temos com relação a esse assunto. Enfim, e agora? Como é que nós resolvemos esse assunto? Nós temos que lutar contra tudo isso. E apesar de todas as dificuldades, vocês continuam investindo, você como empresário, continua investindo no Porto de Santos, gerando empregos, não é? Você, apesar de todas as dificuldades, continua investindo, apostando no Porto. Na sua visão, quais são os próximos desafios para o Porto de Santos? Não, os próximos desafios, eu acho que a dragagem do Porto e, obviamente, a manutenção e a construção, digamos assim, dos taludes no costado do Porto, porque se você dragar muito, cai tudo. Mas o Porto continua sendo patrimônio do Brasil, quer dizer, do governo federal, do Brasil, não é do governo, do Brasil. Então, o que foi privatizado foram as operações. Agora, nós temos aí Porto Privado, que os empresários constroem o porto inteiro, mas, com certeza, vão construir dentro de uma nova visão, considerando a possibilidade e o aprofundamento grande do canal e dos taludes, que é para poder encostar um navio grande, pós-Panamax, esses navios enormes, não é? Que, evidentemente, vão beneficiar o custo do frete marítimo como um todo, de um modo geral. Mas o grande desafio é exatamente os acessos e infraestrutura. Isso depende do governo federal? Do governo federal e, evidentemente, eu acho que o governo do estado também tem que ter uma participação grande. E por que não dizer o município fazendo pressão? Porque, senão, o município que mora em Santos, que anda com seu automóvel aqui, vai estar sempre com uma situação difícil de locomoção, em função do quê? Você quer que um porto não tenha caminhão, que não tenha trem? É um absurdo isso. Então, é preciso conviver com essa situação do caminhão e o automóvel morar. Essa relação porto-cidade tem que ser muito bem entendida, sobretudo, pelos moradores da cidade. O porto é uma dádiva de Deus. Então, é preciso que eles tenham a segurança jurídica, a confiança no governo para investir no porto. Sem dúvida alguma. Isso é uma coisa que a gente vem falando já há algum tempo. As associações de classe estão sempre martelando o mesmo assunto. Enfim, nós esperamos que haja um entendimento agora com esses novos municípios. Bem, Barra, muito obrigado pela entrevista. Parabéns pela sua coragem. Eu conheço você há 40 anos, não é? Você sempre investindo, acreditando, gerando empregos na região. E a coragem de falar o que muitos brasileiros pensam, que muitos empresários pensam, e não tem a coragem de falar, expor essa situação aí, exigir mudanças e seriedade do governo federal. Só termino dizendo o seguinte, sou santista de nascimento e de coração, beneficência portuguesa, 22 de setembro de 1940. 74 anos de vida e 40 de porto. E sempre acreditando. Sempre acreditando. Muito obrigado, Barra. Eu que agradeço. Um grande prazer tê-lo recebido. Igualmente. Nós ficamos por aqui, mas o Jornal da Ola na TV continua na internet. A seguir, em foco, o Jornal da Ola com Flávio Rigg. Uma excelente semana a todos.